Fala galera, aqui é o Botuconobotoplay com mais um vídeo de Last Day, galera, na Kefi postou lá no Facebook, oficial de Last Day, esta imagem, tá? É uma foto recortada, uma foto rasgada de alguma situação, né? De alguma forma, de uma pessoa ali, né? E tem esse cara ali com umas tatuagens tribais, né? E um pedacinho ali de sangue ali do lado, né? Não sabemos se é realmente sangue que caiu ou que aconteceu ou se alguém desenhou ali na foto, né? E ela não postou mais nada, só postou isso, não postou nada explicando o que seria isso, beleza? E ali mesmo, nos comentários desta postagem, tá? Lembrando que esta postagem foi feita no Facebook oficial de Last Day, pela Kefi, que é criadora do Last Day, né? E lá nesta postagem mesmo, nos comentários, foi postado esta outra imagem. Ela tá até com a qualidade bem mais baixa aqui, que é com a imagem completa, galera. Você pode ver que a imagem tá dividida em três partes, né? Que é uma parte pra cada pessoa. E inicialmente já vê ali um... parece uma caveira de um bode, de alguma coisa do tipo ali. Em formato de sangue, né? Então, parece que o dono desta foto, né? Pintou isso, depois rasgou, recortou. Não sabemos o porquê, né? E a teoria que nós temos aqui, que provavelmente deve ser a certa, que seja a família que ia fazer parte da 16ª temporada, que será a próxima atualização, tá? Nós tivemos atualização recentemente, que foi colocado o laboratório, né? Que é uma atualização ali, que é conteúdo fixo, né? O laboratório, ele vai ficar no jogo, né? A gente tá fazendo vários vídeos deles aí, falando muitas coisas. Só que não veio nenhuma temporada, né? Nenhuma missão ali, nenhum prêmio de temporada. E vai ser a próxima atualização, que é a 16ª temporada, né? E nas temporadas ali, a Kefi sempre adiciona algum tipo de história em formato de eventos. Uma coisa que é muito da hora ali. Que a gente vai desvendando ali alguma situação, né? Porque o mundo do Last Day ali, ele acabou ali. Ele entrou num mundo apocalíptico, né? Dos zumbis. E, se eu não me engano, 80 pessoas morreram, né? Viraram zumbis. E as 20% que sobraram estão se matando ali. Eu não lembro se o número é esse. Mas aparece até naquelas telas de carregamento do jogo, aparece, né? E os que sobraram estão lutando pra sobreviver em busca de recursos e armas, né? Pra matar os zumbis, né? Então, eles não é apenas matam os zumbis. Eles acabam lutando entre si, né? E as temporadas aí que vão aparecendo, vai mostrando muito isso, né? A gente tem os motoqueiros contra os invasores. Tem a galera do Bala. Temos entregas. Tem a galera da Gênesis, né? Então, tá sempre tendo uma trama diferente ali. Envolvendo sobreviventes, não somente zumbis. Eu acho isso aí sensacional. E aqui foi colocado essa família, né? Pode ver que é uma família um pouco diferente, né? Tem um cara ali com a tatuagem bem tribal. Tem um outro ali, um senhor ali na cadeira de rodas. Não sabemos se é porque tem deficiência na perna ou porque tá idoso mesmo. E tem uma mulher ali que, cacetada, essa mulher tá meio... Parece que é um filme de terror. Ela tá um pouco meio estranha ali, né? Mas pode ser só a foto ali. Mas o porquê que essa foto rasgou? O porquê ali? Será que a família brigou? Será que eles se separaram? Então, a gente deve ver isso em formato de história na próxima temporada, né? Geralmente, a temporada dura ali três semanas. E vai surgindo ali histórias diferentes na semana. E naquela semana vai tendo missões ali pra gente desvendar, né? Então, não sabemos a importância que eles vão ter. Se eles vão ser donos de uma facção. Como sempre tem ali a facção dos motoqueiros, dos invasores, da galera do bar, da galera da Gênesis. Não sabemos se eles vão ser mais uma facção. Ou se, sei lá, a gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que desvendar essa história aí. E podemos esperar muita premiação aí também na temporada, né? Que a gente pode fazer o passe pago e o passe gratuito. Se você quer fazer o passe pago, galera, e não tem dinheiro. Eu sempre tô avisando e vou avisar de novo, tá? Utilize o Kawai, tá? Porque ele vai te dar de R$100, R$500 por dia. É só baixar na decisão. Depois de baixar, você cria sua conta e coloca o código de convívio lá no perfil do aplicativo. Daí é só você assistir vídeo e convidar outras pessoas, assim como eu estou te convidando. E também tem um TikTok, tá? Se você não tem TikTok, baixe na decisão fazendo a mesma coisa aí que eu falei do Kawai. Ele vai te dar dinheiro. Se você não tiver conta bancária pra pegar a grana, você pode usar o aplicativo PagBank. Ou PicPay, que são bancos virtuais. Que você não precisa de conta bancária num banco real pra usar. E ali você consegue transferir Pix, pagar boleto, comprar coisas no jogo. Assim como comprar o passe de temporada ali. Então, galera, eu estou muito curioso pra saber aí. Vamos esperar a próxima quinta-feira pra ver se a KF vai me mostrar alguma coisa. Deixe as suas teorias. Qualquer outra novidade eu vou trazer aqui, tá? Eu vejo esses três aqui como a galera ali da Gênesis, né? Que tinha a Eva, tinha aquele cara de Terno e aquele outro camarada lá, né? Que eram os três camaradas que eles faziam a história acontecer. Eu acredito que a história vai passar por esses três aqui. Mas ficou um pouco bem macabro isso daqui, né? Tem um bode formato de sangue e uma foto recortada deles, né? Então, pode ser muita coisa. Pode ser eles que brigaram e se separaram. Pode ser algum deles mesmo que rasgaram. Pode ser uma pessoa fora da família deles que rasgou porque não gosta deles e tá caçando. Então, eles podem tanto estar em perigo. Ou como eles podem... Em perigo, no caso, a gente tem que salvar eles e achar. Ou eles podem ser o vilão da temporada, né? Que a gente tenha que lutar contra eles, né? Cacetada. Vai ser sensacional. O vídeo dessa foto aqui ficou muito curioso para saber o que vai acontecer. Então, deixa nos comentários aí o que você acha. Mas qualquer novidade eu vou trazer para o canal. Não se esqueça que a gente tem vídeo às 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Se você gostou, muito obrigado. Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em Copiar o Código, depois clica em Baixar Kawai para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro. Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.